Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Rapaziada, é o seguinte, bom, a gente sabe que a gente está sofrendo um pouquinho com essa pandemia do coronavírus aqui no Brasil inteiro. Está difícil, então a gente está fazendo a nossa parte aqui usando a máscara. Mas em algum momento desse vídeo eu vou ver se eu consigo tirar porque ela atrapalha um pouquinho, inclusive como agora, tá? Então eu vou até, não vou nem tirar, eu vou baixar um pouquinho aqui, só para vocês escutarem melhor. Então é o seguinte, essa semana que passou aí, uma das semanas atrás que passaram aí, muitas pessoas receberam nos grupos de WhatsApp um vídeo animal de um Zé do Caixão V12. Fala Vagnão, como a gente estava conversando sobre esse carro, que você achou que não era 12 cilindros, eu falei que era, não tinha certeza, né? Então, esse carro aqui é um Zé do Caixão, se eu não estou errado, né? E, olha dentro, o câmbio da BMW, a caixa aqui onde enquadrou o câmbio e o motor. E o motor, meu amigo, realmente é um 12 cilindros, né? Tá aí, esse carro não andou ainda, eles estão fazendo aqui na oficina Evidência aqui do Ronaldo, aqui na Vila Nova. Olha aí, seis cilindros aqui, mais seis aqui, né? Então, assim, é um Hercúlide, né? Um belo de um Hercúlide, só que não é Hercúlide não, cara. Aqui é um demônio aqui esse carro, velho. Olha isso. Não sei, acho que a hora que acelerar vai ficar tudo no lugar, não vai nem sair do chão. Esse pneuzinho aqui vai virar correia dentada. E a gente, mano, correu atrás desse carro, a gente ficou correndo atrás, falou com um, falou com outro, falou com outro. Quando a gente foi ver, o cara que gravou o vídeo, o Edu, é um brotherzaço da gente, que já gravou um vídeo aqui, já participou do nosso canal com aquelas Porsche 356. E eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba e eu tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui duvidou que esse carro existia, certo? Então a gente chegou aqui na oficina Evidência, em Campinas, onde a gente vai mostrar pra vocês que esse carro existe e existe de verdade, beleza? Então a gente vai mostrar um pouquinho aqui quais, mais ou menos, os projetos que o Ronaldo, que é o cara que cuida aqui da oficina, faz aqui na Evidência, pra vocês terem uma ideia até que ponto esse Zé do Caixão chegou aqui pra ele fazer, beleza? Então a gente vai entrar um pouquinho aqui, ó, pra você ver um pouquinho do que os caras fazem aqui, ó. Então aqui o Ronaldo disse que aqui ele tem um Jaguar, antiguinho. Aqui tem uma fuqueta fazendo. Aqui atrás, ó, aqui atrás tem uma outra fuqueta também. Ali tem um bug de fibra, que é do Ronaldo, que ele estava fazendo. E aqui no galpão do lado, é onde a nossa caranga cabeçuda, o Zé do Caixão V12, tá. Então nós vamos entrar lá agora, porque aqui, ó... Aqui ele tá, ó, só pra você ter noção, os carros que os caras mexem, ó. Aqui tem uma Volvo 940 GL, uma Land Rover. Aqui tem um Mustangão. Aqui, rapaziada, ó, mais um carro exclusivo. Um Eclipse GS Turbo, que é bem difícil de achar. E aqui, ó o garoto lá. Ó quem tá aqui, ó. E aí, Ronaldão? E aí, tudo bom? Ó, vou te cumprimentar sempre que tá. Legal. Como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus, bem a você. Bom, eu fiz o seguinte, cara. A gente sabe que a gente tem que respeitar essa parada da pandemia. Eu até vim, estou tomando os cuidados necessários, mas... Por questão de até a galera conseguir escutar a gente melhor, eu acabei baixando aqui. Aí você fica à vontade de... Tá? Eu acho que vou tirar a minha aqui, que tá um pouquinho meio que incômodo aqui. Tá. Aí. Legal. Então vamos lá. Se apresenta aí, qual é teu nome? Então, meu nome é Ronaldo Anastácio. Eu sou proprietário daqui da oficina Evidência aqui de Campinas. Legal. E futuramente também vai ser uma oficina escola, que a gente já tem bastante tempo de estrada aí. Vamos passar o conhecimento pro... Legal. Ó, galera, o Ronaldo, ele é um cara que, alguns anos atrás, ele já teve uma escola de mecânico, né? Uma escola onde ensinava, ensinava aí a galera que tá querendo entrar nesse segmento do automotivo, quer ser um mecânico. Então, ele já teve uma escola no passado e agora ele vai, logo mais, vai lançar uma nova, né? Exatamente. Então tá. Então assim, Ronaldo Anastácio, fala pra gente, velho. Porque assim, a gente recebeu um vídeo em muitos grupos do WhatsApp. Um vídeo desse Zé do Caixão aqui, que é um motor BMW V12. Que tava todo mundo, um mó borburinho no WhatsApp, dizendo que não existia, que não sei o que, que era uma loucura e tal. Então hoje a gente veio comprovar pra rapaziada que esse carro existe. Explica pra gente, o que que você tá fazendo aí agora nesse carro? Antes que a gente fale um pouco mais sobre o carro aí. Ok, então agora, o que que nós temos, o que que esse carro aqui teve de dificuldade? Tá. O projeto foi realizado e não foi possível funcionar ele devido o que? A necessidade de um esquema elétrico do sistema de injeção eletrônica. Esse carro, a gente descobriu alguns defeitos nele, que ele tem falta de pontos de aterramento e de alimentação no módulo. Tá. Porém, nós não temos literatura pra poder realmente descobrir onde que tá o defeito. Mas nós estamos atrás dessa literatura, já tem alguns contatos feitos aí. Vai vir pra mim essa literatura e a gente vai fazer ele funcionar pra alegria de todos. Boa, legal. Bom, que bom, cara. Então assim, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês já aqui, ó. O carro existe, mano. Olha isso, é um motor V12, ó, de BMW e um Zé do Caixão 1969. Fala um pouquinho desse carro aqui, ô Ronaldão. Então, esse projeto aqui, de um amigo meu, iniciou, ele gosta muito de, vamos dizer assim, de potência, de carros clássicos e também de motores. Tá. Tá. Então ele tem alguns veículos clássicos, o Fusca, a Brasília. E surgiu a ideia dele aí, a princípio, de fazer um carro desse daqui, V8. Tá. Tá, naquela, nesse ânimo, nesse contentamento em contemplar, né, essas necessidades pessoais. Fazer uma alteração, né. É, uma alteração, uma necessidade pessoais, vamos dizer assim. E a princípio começou com o projeto do V8. Tá. Aí foi passando o tempo, eu falei, não, por que não um V12? Nossa. Aí... Bom, já era bom V8, né. É, exatamente. Já era bom V8, aí ele já quis passar para o V12. Por que que ele fez essa alteração? Já. Por que que ele quis sair do V8 e passar para o V12? Tem algum motivo, não? Ah, o motivo é V12, né. O próprio, o próprio... O nome já diz, né. O próprio nome já diz, né. V12. De um V8 para um V12, são quatro cilindros a mais. São quatro cilindros a mais. Já são um motor, é um motor AP a mais, né. É, um motorzinho a mais. Então, aí começou o projeto. E quando ele pegou o outro automóvel aí, que foi o doador aqui, eu andei no carro, um carro excelente, maravilhoso. O doador desse carro, o doador do motor desse carro, era uma BMW, sucata, era o que que era? Era uma sucata, né, 740, então carro que não rodaria, não serviria mais para o trânsito. Não tinha mais documento, tá. Então, por isso, veio a necessidade de fazer ele renascer nesse Zé do Caixão, tá. Porque quem gosta, sabe o que a gente está fazendo, o que a gente está dizendo. Exatamente. Eu fico imaginando esse carro parado na rua, todo... Porque, na verdade, a característica, pelo menos o vídeo que a gente recebeu, que é o que a gente está vendo aqui agora, ele tem uma característica sleeper total, né. Ele, por fora, é totalmente original. Exatamente, você fechar o capu dele, você parar com ele num lugar aí, você vai falar que é um Zé do Caixão. É um Zé do Caixão, legal. Bom, apesar que o barulho do V12 vai cagoetar tudo, né. Vai, vai, né. Aí, quando você abrir o capu dele, você vai ver que tem algo a mais. Tem algo a mais, né. E, na realidade, esse projeto foi feito para isso mesmo. Foi feito para você contemplar, tá. Não foi feito para andar em rua, para tirar racha, para nada. Isso foi feito para contemplar os nossos olhos de apaixonados por veículos. Exatamente. Entendeu? Bom, então, aqui, rapaz, eu vou mostrar mais uma vez para vocês, ó. Motor V12, de uma BMW 740, né, Ronaldão? Isso. 740. Então, aqui, ó. Foi feito alguns trabalhos diferentes aqui nesse carro, na parte... Não digo de motorização, tem alguma performance nesse motor ou não? Está original, a princípio. Ele, a princípio, ele está original, a única performance que a gente, né, temos aí nele são os filtros, né, os filtros de ar dele aí. Os filtros, né. Esportivo. Então, assim, ó. Os caras fizeram uma captação de ar com intake, com um filtrinho aqui para o canto aqui, que ainda tem um... Provavelmente, os caras vão fazer uma canalização aqui do ar. Então, está um de um lado e o outro do outro aqui, ó. Né? Então, a princípio, o motor, motor original ainda. Então, é até de... Olha aí, olha a frente. Ah, ó. Aqui, ó. Colocou uma captação de ar aqui, porque o radiador, ó. Está bem de front. Então, ele tem que receber uma captação de ar aqui, senão, ele tem aquele problema de aquecimento. Certo, Ronaldão? Correto. Bom, então vamos lá, Ronaldão. Vamos fazer umas perguntinhas para você aqui, que eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas. Esse carro aqui, pelas fotos que rolou na internet e pelo vídeo também, o vídeo nem tanto, mas pela foto, esse carro não está usando o chassi original, certo? Não, ele está usando um chassi preparado para ele, não, um chassi tubular, né? Está para poder suportar, é uma estrutura para poder suportar o motor, câmbio, que é bem pesado. Tá. E foi tudo dimensionado para ele mesmo. Legal. Quanto tempo tem esse projeto aqui, cara? Qual? Esse projeto você já tem de dois anos e meio a três anos. A três anos, né? Isso. Bom, ó, aqui, rapaziada, ó, para você ver, ó, o que nós estamos falando do chassi tubular, então o chassi original do carro foi todo retirado, como vocês podem ver, não existe mais o chassi, foi todo feito um retrabalho no chassi tubular, você pode ver que a suspensão é diferente da suspensão que a gente já está acostumado a ver nos Hercules originais, ó, aqui é um chassi diferenciado, até parece, eu não sei, pode ser que eu esteja muito enganado, parece até aquela suspensão duplo A, que a galera vende por aí da E-More, não sei se é ou não, mas parece bastante, então o chassi é totalmente tubular. E eu estou vendo aqui também que o freio dele é um pouquinho diferente. O que está trabalhando de freio aí, Ronaldão? Até porque, velho, quantos cavalos tem esse motorzinho aí? É, bastante, bastante cavalo. Então ele tem um freio bem reforçado, refrigerado, está para poder, no caso, não vai ser usado para corrida, nem para nada, mas se necessário, você tem que ter um freio adequado para poder parar, né? É, para poder parar. Até porque todo mundo, a gente, eu estava até comentando nos bastidores com o Ronaldão aqui, a galera está acostumada a ver swap de motor diferenciado, né? A gente tem o costume de fazer swap de motor, por exemplo, a linha Volkswagen dos Hercules, a maioria dos caras fazem swap para motor AP, 2.0, aspirado, 1.8, 1.6, turbo, mas um swap de motor para um Zé do caixão de V12 é completamente fora da curva, né? Sim, foi feito nessa medida aí justamente para combater as críticas, né? Você tem um motorzão desse daí e não tem um freio para poder parar. Exatamente. Esse freio, esse freio, são freios de BM mesmo ou são freios, apesar que eu estou vendo que ele está meio eslotado e meio perfurado ali, provavelmente é um freio diferenciado, né? Diferenciado, isso. Que aqui você vê, rapaziada, ó, que é um freio eslotado, né? Para quem não sabe, esse slot de freio aqui, ele usa muito para limpar a pastilha, para não ficar, porque a pastilha muito, ela vitrifica dependendo do uso dela, então isso aqui usa muito para limpar e aqui para refrigerar e ele já é, ó, como vocês podem ver aqui, ele já é um freio com disco ventilado, e aí agora a gente vai dar uma, nós vamos, rapaziada, a gente vai indo dando a volta no carro para vocês entenderem o que foi feito no carro, então agora a gente vai passar para a parte, ah, antes disso, vou mostrar um pouco a parte traseira aqui, ó, tem um freio, tem um freio, tem um freio, freio a disco na traseira, né? Um freio a disco na traseira, que esse freio também provavelmente foi adaptado, né? Não, esse freio traseira era original da BM mesmo. Da BM. É, é o próprio original, e foi feito uma, uma, uma suspensão for link na traseira. Então, a parte de, 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 de braços, tudo é da BM mesmo. Da BM mesmo. E está aí bem. Está bem estruturadinho e feito. Então, ó, parte traseira aqui na parte de freio também, o Ronaldão está dizendo para a gente que o freio são os freios de BM mesmo. Então aqui ainda, ó, segue o chassi tubular, aqui eu não sei porquê está de duas cores, deve ter alguma diferenciação, agora eu não sei o porquê, mas ele, ele tem, ó, está vendo aqui, ó, os braços que o Ronaldão disse, esses braços, esse daqui, e esses aqui atrás são braços da BM mesmo, e ali dentro, rapaziada, eu vou ver depois ali atrás, eu mostro para vocês, aqui está a suspensão for link, para ela trabalhar meio que na, na, diferente, né? E tem um pouquinho mais de conforto, e eu acho que até um pouco mais de uso, né? Deve ter um pouco, geometria, deve ter uma geometria diferente para o carro entrar em curva. Isso, aqui você pode fazer a correção da geometria dele aqui, de acordo com a necessidade do terreno. Exatamente. Então tem toda uma regulagem ali que pode ser feita. Boa, legal. Então aqui, ó, um negócio legal também, rapaziada, que eu percebi, que o chassi, ó, o chassi geralmente desses carros, o chassi fica acoplado à carroceria, e aqui o chassi tubular, ó, ele passa lá, ele vem aqui também, ó, ele faz uma, uma sequência, aqui por baixo do carro, ó, ó, aí ele vem aqui e dá continuidade lá, tá? Então é um negócio muito bem reforçado, com os tubos aqui, que parece ser de duas e meia, ou três polegadas, não sei, mas é muito bem reforçado e tá muito bem feitinho. Escapamento saindo na lateral aqui, né? Que eu acho que é praxe das BM, né? Deve ter um ronco cabeçudo. Cabeçudo e o hotel pode deixar estiloso, né? Bonitinho, né? Bonito. O lado de lá a gente tá com as rodas no lugar, a gente vai mostrar pra galera como tá saindo, porque aqui a gente deixou as rodas fora, justamente pra vocês verem o trabalho do chassi e do freio. Então tá aqui, ó, o escapamentinho saindo lá na lateral. A gente vai mostrar pra vocês aqui agora um pouco da parte interna do carro, ó, só pra vocês entenderem o que foi feito dentro. Então ainda, ó, tá os módulos... aqui é o módulo, né, ô Ronaldinho? Explica pra gente o que que... Aqui são os dois módulos de injeção, tá? Que ele é feito por banco, né? Banco 1, banco 2, por módulos, né? Um módulo comando do lado direito, o outro módulo comando do lado esquerdo. Aqui embaixo nós temos um módulo... Um módulo comando A6 e o outro comando A6. Isso. Tá. Aqui nós temos o módulo da transmissão automática. Tá. Tá. E aqui o chicote elétrico, que a gente tá fazendo as correções aí. É pouco fio, hein, velho? Pra não falar muito, né? Bastante. Tem que ter um puta trabalho de elétrica pra funcionar tudo certinho, né? Tem que ter um esqueminha elétrico, né, pra você poder seguir, pra saber quem é quem, onde que vai e quem alimenta o módulo, quem é a terra. Exatamente. Então, rapaziada, aqui estão os módulos que o Ronaldão falou, ó. Um pra cada bancada, né, um pra cada lado aí. Um pra seis cilindros, outro pra seis cilindros. Aqui outro módulozinho, tá aqui embaixo. Então a quantidade de fio, o chicote... Aqui é o chicote original da BMW, tá sendo colocado. E o mais legal da interna desse carro, olha aqui, ó. Os caras adaptaram até o console original da BMW da 740, com câmbio automático. Alavanca, ó. Alavanca de automático, tudo certinho. E aqui, ainda, o painel jacaranda original, tal. Pô, meu, ó. Tudo originalzinho ainda. Esse câmbio, é o câmbio original da BMW, de quantas velocidades, Ronaldão? Seis velocidades. É o original de BMW mesmo, sim. É o original da BMW. É o original do veículo BMW. Tá, então assim, na verdade... Pelo que a gente tá vendo aqui, o powertrain... Powertrain... Da BMW... Tá toda inteira aqui. Tá tudo aí. Tudo aqui. Powertrain tá tudo aí. Puta, que legal, velho. O motorzão... Motor câmbio diferencial. O diferencial também é da BMW. Apesar que... Power train, motor câmbio diferencial. Motor câmbio diferencial. Então não tem muito o que fazer, a adaptação é essa. Eu acho que até o problema de você... A ideia do proprietário ter feito o chassi tubular também foi justamente pra acoplar o powertrain, né? Exatamente. Pra acoplar o powertrain e estruturar a carroceria do veículo. Do veículo. Agora uma outra pergunta, Ronaldão, que é uma coisa que eu tô vendo aqui, que eu acho que deve ser a dúvida de muitas pessoas. Eu tô vendo que a lataria do carro é perfeita. Permaneceu intacta. Intacta, não tem... Não tem... Ó, a porta. Ó aqui, rapaziada. Se liga, ó. Eu vou te mostrar aqui, ó. 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 Perfeita de abrir, de fechar. Ó. Ó. Tudo alinhadinho. Fala pra mim, o proprietário já tinha esse carro nessas condições ou ele reformou o carro primeiro pra fazer todo esse retrabalho aí? Não. Esse carro, ele já estava pronto. É, Zé do Caixão, todo estruturadinho, todo bonito, todo originalzinho. Tá. Do jeito que você tá vendo ele aí. Não acredita. Só foi feita a estrutura pra ele. O proprietário deve ter outros carros, né? Tem outros, ele tem outros veículos, sim. É um cara que gosta de velocidade? Qual que é o perfil do proprietário? Fala pra gente aí. O perfil dele é... Vamos dizer assim, é eclético. É eclético, gosta de tudo. Gosta do... Gosta desde o Hercule, do... Do original? Até os motorzones. Caramba, velho. Vou falar, cara. Se o proprietário estiver assistindo a gente, eu gostaria de dar os parabéns pra ele. Porque eu até falo pra muitas pessoas que nos assistem, eu tenho 1% de Zé Frisinho. E o meu 1% de Zé Frisinho, eu gosto de manter a originalidade de algumas coisas, como lanterna, vidro, a interna e tal. Mas o restante do meu perfil, eu gosto de customização e esse carro tá, além dele ser um Zé do Cachão, que é difícil de achar, é um carro que eu curto pra caramba e a customização que ele foi feito aqui, o swap de motor que ele fez é sensacional. Sensacional. O cara é demais. Bom, agora estamos chegando aqui, rapaziada, na parte traseira do carro. Então você vê... Ó, como eu falo pra você que a carroceria é toda intacta. É que tem todos os frisinhos e os frisos, assim, as diferenças de acabamento, tá tudo perfeitinho, não tem massa, não tem nada. Lanterna original, a traseira aqui, ó, tudo bonitinho, para-choque original do carro. E aí, rapaziada, aqui que tá o retrabalho também, que eu achei animal, né? Então, originalmente, aqui atrás, o motorzinho vai atrás, né? É, o motor original de ar vai aqui. Tá. Foi colocado o tanque no local e ali um acrílico ali, para poder ver a parte inferior da suspensão ali. Que é uma diferença também, que a parte da suspensão ficou tipo uma obra de arte, né, Ronaldão? Sim, ficou de fundo diferenciado. Ficou demais. Então, assim, ó, rapaziada, ó, aqui, originalmente, nesse carro, ele vem um motorzinho, 1600 aqui, né? Todo mundo sabe que tem aquele cofrezinho, tal. Inclusive, o cofre do Zé do Cachão é bem grande, o motorzinho fica bem central aqui. Fez um, a galera fez um tanque de inox, manteve, né, a abertura do tanque original de abastecimento, tá aqui, ó. Inclusive, tá com a tampazinha original ainda, da Vox, tá aqui, ó. Manteve o abastecimento original, então passa por aqui. O original, ele entra aqui para trás e vai para o tanque lá, né? O dele não, que ele, como ele tirou o motor, colocou o frontal, manteve, fez um tanque de inox. E aqui, ó, ele fez um trabalho de acrílico, mas muito legal. Onde você pode ver a suspensão fazendo o trabalho dela ali, ó, atrás e ainda ver algumas coisas do chassi tubular. Cara, que negócio maluco. A pretensão dele é colocar, fazer mais alguma coisa de customização na parte externa, fazer roda, alguma coisa? Não, não, já foi feito, ó, já foi feito o trabalho nas rodas para manter as rodas originais. Tá. Para manter a impressão de um veículo original. Tá, um slipper mesmo, né? Exatamente, é aquele famoso carro que o cara vai parar no farol, com gol turbo, vai tentar dar no tristep e vai tomar um pau, né? Vai, com certeza. É certeza que vai tomar um cacete. Não é esse o objetivo. Exato. A ideia do proprietário não é para tirar racha, carro para correr, para track day, não é nada. A ideia é porque o cara curte fazer um swap diferente, também ele tinha uma BMW sucata na mão, tinha esse Zé do caixão e ele acabou optando em fazer. Exatamente. Certo? Então assim, ó, como o Ronaldão acabou falando, as rodas originais, ó, como vocês podem ver, não saiu nada para fora, tá? Dentro de uma geometria original do Zé do caixão, então tem um espaço entre o paralama aqui considerável para ele entrar e baixar. Aqui só para você ter uma ideia do que foi feito aqui, aqui foi mudado, tá? O offset, né, que é o centro da roda aqui, ele foi mudado para poder... Para poder atender as normas, né? Para não sair para fora do paralama aqui a roda. Então isso é uma coisa que é bem perceptível, né? Você vê que o offset, o miolo da roda aqui, rapaziada, está mais para fora do que o convencional. Então o que é que eles fizeram? Deve ter levado em uma empresa, um torneiro, né? Uma empresa que faz um trabalho com roda, tirou o miolo do centro aqui do tambor da roda, colocou mais para fora e soldou. Mas, ó, ó que visu. Faixinha branca e aqui, ó, onde eu falei para vocês, onde sai o escapamentinho, ó. Olha que tesão. Então ele faz a curvinha ali, ó, vem aqui, sai na lateral. Eu tô muito curioso para ver esse carro funcionando, velho. É uma pena que hoje não vai dar, né? Não vai dar. Ainda não. Hoje não vai dar. Bom, ah, outra coisa legal que eu vi aqui também, ó, rapaziada, ali, ó, tem dois abafadores, né, Ronaldo, que o proprietário ainda vai... É, ali aqueles dois abafadores vai, dependendo do barulho do motor, se tiver necessidade vai introduzir eles, se não vai ficar do jeito que está mesmo. Tá, então a ideia aqui é sentir como vai ficar o barulho, o proprietário quer um carro mais barulhentinho ou mais quietinho? Ah, ele é bem conservador, velho. É bem conservador? É, ele é bem conservador. Então provavelmente é para ser mais quietinho, né? Ele só mostra a agressividade, assim, na hora que... Então assim, rapaziada, ó, tem dois abafadores de inox aqui. Como o Ronaldão disse, provavelmente o proprietário vai saber que se vai ficar muito barulhento ou não. Se ficar muito barulhento vai colocar os abafadores, se não vai manter a mesma coisa. E aqui, ó, o legal também é que eles fizeram uma adaptação, uma tampa na traseira. Como vocês podem ver, não cortaram nada, ó, tá tudo aqui originalzinho. Aqui eles fizeram essa adaptação, por quê? Porque aqui embaixo vai a bateria do carro. Então eles fizeram essa adaptação, essa tampinha, justamente para se precisar um dia fazer a manutenção, trocar essa bateria, tira a tampa, coloca a bateria e coloca de novo e o carro tá original. É isso aí. Certo, Ronaldão? Certíssimo. Cara, você tem mais algum adendo para falar sobre esse carango maravilhoso que a galera da internet pirou durante esses dias atrás aí? Eu posso dizer esse mês aqui e que muitas pessoas aqui não acreditaram nisso aqui. Olha, a princípio até nós mesmos não acreditávamos. Quando ele falou que ia fazer esse projeto aí, eu também não acreditei, não botei fé. É, só botei fé na hora que chegou aqui para você mexer. Chegou aqui para ir fazer o trabalho. Qual que é o seu trabalho, qual que é a sua responsabilidade nesse projeto aqui? É fazer ele funcionar, o sistema de injeção dele foi, apesar dele ter saído funcionando do outro carro, ele entrou aqui, foi feito toda a parte elétrica e se perdeu alguns pontos, alguns detalhes. Aí ele não entrou em funcionamento. Então a gente já está providenciando o esquema de injeção eletrônica dele e a gente vai colocar os pontos que ficaram em abertos aí, acertar e botar ele em funcionamento. Bom, pelo pouco que eu fiquei aqui na tua oficina, eu estou vendo que você é expert nessa parada. Isso aí você vai tirar de letra, né? É, a gente tem um certo... Quanto tempo, além disso, além de você tirar de letra, quanto tempo o carro já está aqui para você fazer esse trampo? Ah, o carro já está aqui, eu acho que é um mês e meio, mais ou menos. Uns 40 dias, vamos dizer assim. Tá. Tá, e a gente foi acertando algum ponto, apesar que é dificultoso, sem você ter um direcionamento, é difícil. Exato. Então você precisa ter a direção certa para você poder acertar os pontos que estão falhos. Mas isso aí você vai tirar de letra, né? A gente vai trabalhando aí, vai trabalhar aí. É isso aí. Bom, cara, vou fazer assim, eu gostaria de agradecer demais, mas demais para você ter aberto as portas da evidência aqui em Campinas. Ó, rapaziada, para quem está precisando de um trampo bacana no seu carro, qual é o tipo de trabalho que você faz aqui? Olha, a gente faz desde uma revisão do veículo, tá? Até reformas de motor, aqui nós estamos fazendo o motor do Mustang ali. Legal. Está fazendo o motor do My Clips. Tá. Que é a GS Turbo, né? Que a gente mostrou. Isso, My Clips ali. Também fazemos revisões, tá? A gente faz o trabalho normal. Dos extraordinários, a gente trabalha com transmissão automática. Legal. E a gente tem essa paixão aí, né? Essa paixão que é fazer esses veículos clássicos aí, né? Eu tenho alguns veículos, alguns projetos ali do lado, a gente já está dando andamento. Tá. E também no futuro, no futuro aí você vai poder mostrar aquele projeto aí pronto. Se Deus quiser, posso voltar aqui? Opa, com certeza. Então tá bom. Então assim, rapaziada, como eu falei para você, eu gostaria de agradecer por você ter aberto as portas para a gente e poder mostrar esse projeto legal para caramba, que é bem diferente, tá? E eu queria ver se a gente consegue fazer uma promessa para os caras aqui. A gente não sabe, ele vai precisar conversar com o proprietário. Será que a gente consegue voltar aqui, quando esse motor estiver funcionando e o carro estiver andando, para a gente mostrar para a galera que o negócio... Com certeza, pode sim. A gente vai fazer esse... Essa ponte? Essa ponte, com certeza. Então ó, rapaziada, fiquem espertos, porque logo mais quando esse motorzinho V12 desse Zé do Cachão estiver funcionando, a gente vai estar aqui para a gente dar a partida junto com o Ronaldo e mostrar para vocês que é viável você fazer um swap diferenciado num Hercule de antigo. Certo, Ronaldão? Opa, todo. Obrigado, cara. Valeuzaço. Tamo junto. Rapaziada, o Zé do Cachão motor V12 BM existe e eu estou aqui para provar para vocês que esse carro está nascendo. Então assim ó, para você que é inscrito, já curta e compartilha. E se você não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha, porque eu tenho certeza, você fazendo isso, você vai poder ajudar eu, Marco Botelho, a trazer muito mais coisas legais, como esse projeto diferente do Zé do Cachão. 1969 motor BMW V12. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Valeuzaço. E até o próximo vídeo. Fiquem com as imagens pornográficas dessa caranga manimal. Valeu. E até o próximo vídeo. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.